Acabou as férias, voltamos a rotina e olha a hora que eu acordo Ai meu Deus do céu, 5 e 4, tá escuro ainda e olha esse trovão que tá dando, você se relâmpago Aquele que agora que eu tô filmando não vai aparecer? Então, olha isso, vai aparecer que tá, ó, ó, viu? Não para, não para, tá tendo um atrás do outro Agora que eu tô filmando não vai dar mais, vocês querem ver uma coisa? Excelente Ah, oi outro Não, saí aqui fora pra vocês verem isso Eu tava do lado de dentro com o vidro, olha isso, gente Não para, não para, ui, não para O dia começa agora, depois do café Fiquei assistindo a TV e agora vou tomar um cafezinho Olá pessoas, como vocês estão? Eu espero que bem Estou aqui nessa ventania, nesse monte de trovão E essa chuva, que não é chuva, que é barro No fim não choveu nada, tá? Ficou aí, esse tempo assim que eu mostrei aí no vídeo Iluminando o céu, sei lá, mais ou menos uma hora e meia Eu tava assistindo TV deitada, que eu levantei 100 e meia, falei, bom, vou deitar um pouco na sala Ai, eu deitei um pouco na sala, mas ficava assim, claro Eu falei, será que eu tô doida? Aí abri a janela e vocês viram aí Enfim, uma loucura Achei que ia dar a chuva do ano, né? Não caiu nem duas gotas Ah não, lindo, olha aqui, caiu Tá vendo? Mas o que chove É como se fosse barro, eu não sei se dá pra ver No vídeo Não chove chuva, água Nos carros dá pra ver, deixa eu ver o barro Como sempre, na chuva maravilhosa Daqui de Almeria Ai senhor, se você não me conhece Meu nome é Ana, eu vivo aqui na Espanha Já fazem sete anos Casada com um espanhol Mãe de dois filhos Um de quatro e um de quatorze anos E aqui a gente mostra a nossa vida Acabamos de sair De acabar as férias Acabar as férias não, né? Acabar a viagem Porque ainda estamos de férias No caso do meu marido Ele vai ficar de férias até a semana que vem Mas uma preguiça Uma preguiça agora Porque quando a gente vai viajar A gente volta mais cansada Sempre assim A gente não volta mais relaxada A gente volta mais cansada Parece que a gente está 30 dias lá Se vocês não assistiram os vídeos Assistam E já voltamos na nossa rotina Nosso dia a dia Nossa vida Daqui a pouco acaba o verão Voltam as aulas Já tem que ver tudo isso Pra quem não sabe As aulas aqui começam em setembro Entre dia 15 Dia 10 de setembro Depende da escola, né? A escola particular começa antes Como os dois aqui estudam em escola pública Começa mais ou menos esses dias Enfim, volta tudo Volta a logopeda Que é fone de óloga aí no Brasil Acredito que seja a mesma coisa Do menor Ele estava de férias agora Duas semanas ficou de férias E rotina Rotina, rotina, rotina Rotina, rotina Volta tudo Volta a vida Normal Não deixe de se inscrever no canal E não deixe de deixar o seu like, ok? Vamos começar o dia não Porque o dia já começou cedo Vamos continuar o dia Já voltamos à rotina Fazendo feijão O que eu mais sinto falta De estar viajando Não ter que fazer comida Ai, que alegria Não ter que fazer comida Gente Enfim Então aqui está quase acabando Já o tempo Faltam 16 minutos Está um vento aqui Meu Deus do céu Só por Deus Não sei nem se vai dar Pra gente fazer mais alguma coisa Sabia? A gente estava pensando em A gente estava pensando em O parque aquático Mas acho que não vai rolar Pelos dias que eu vejo aí A gente estava pensando em A praia Como eu falei A praia Nessa praia de parque natural Também acho que não vai rolar Esse verão foi um verão De muito vento Aqui normalmente faz vento Mas no verão não E esse verão fez muito vento Então Eu acho que não vai rolar não Vamos ver Porque com o vento Não dá pra fazer nada Parece bobo Sabe assim Vem falar isso Mas é tipo Que é vento de Vinte e cinco quilômetros Trinta quilômetros Então assim É um vento importante Eu acho que a gente Não vai rolar mais nada Vamos passar essas Duas semaninhas Duas não, né Uma Porque hoje é sexta-feira Então só tem a semana que vem Então acho que essa semana que vem A gente vai passar É dentro de casa Amanhã a gente tem um evento Lá A festa do tio do meu Maria Não sei como é Nunca fui A primeira vez que eu vou Ele faz Reúne a família E todos os amigos Não tenho a melhor ideia Como seja isso Deve ser uma loucura Ai meu Deus Eu sei que é num espaço Assim externo e tal Um pouco apreensivo Na verdade Pra quem não sabe Eu não vejo A minha sogra Fazem três anos E o problema não é nem comigo Antes que falem Ah o problema é a sogra comigo Não O problema dela é com o filho dela No caso do meu marido Então gente É complicado É muito complicado É Como é que eu vou dizer pra vocês É que eu quero falar Mas não quero falar Entendeu Posso dizer que a A criação Daqui é muito diferente Muito diferente Mas não quero generalizar Porque eu não conheço A espanheira Assim Os poucos Espanhóis Que eu conheço Eles tem algum tipo De problema com os pais E tem uns que assim Tem problema com os pais Mas se falam Ou com a família E tem uns Que tem problema E que deixaram de se falar E nós falamos há anos E assim Isso pra mim É que não entra Na minha cabeça A minha cabeça Não consegue assimilar Uma informação dessa A minha cabeça Não consegue assimilar Uma informação De você ficar sem falar Com o pai Com a mãe Tipo anos Com o irmão Com a irmã Não que a minha família Seja perfeita Não é isso Obviamente Mas eu falo com a minha mãe Todos os dias Meu pai Falo menos Porque é homem Mas assim Quando eu tô falando com a minha mãe Ele tá sempre por detrás Ali jogando e tal Com o meu irmão Porque é homem Normalmente a gente fala menos Mas sei lá Uma vez na semana Uma vez a 15 dias Com a minha irmã Também Toda semana Praticamente Com os meus sobrinhos Uns mais Outros menos A minha sobrinha Que já é menor A gente já fala menos Mas eu sempre pergunto Aí já é criança E tal Tem os outros dois sobrinhos Que trabalham Eu tô na unidade de trabalhar É o que eu falo Cada um tem sua vida Obviamente Que nem minha irmã Tem dia que eu ligo e falo Agora não posso falar Depois eu te ligo Agora não dá Tô em cliente Tô em reunião Tô em treino Então assim Eu entendo Obviamente O meu irmão também trabalha Mas o trabalho do meu irmão É mais flexível Vamos dizer assim Mas mesmo assim Quando eu ligo Às vezes falo Não, agora não dá Tô atendendo Então ok Mas Meu pai e minha mãe Não E isso pra mim Não sei Isso pra mim É muito complicado De eu De eu engolir Toda essa situação É que eu não vou entrar Em detalhes aqui Porque é uma situação Chata Mas acontece Listo Feito Vou passar pra panela Agora Porque eu quero fazer Uma costela Porque eu não cismei Com essa costela Sabe Então eu vou fazer E vou ter que usar a panela Vou passar pra lá E a gente continua Com o nosso papo Voltando Vim ver como estava o tempo Que não para De ventar É E é isso Como eu estava dizendo Os poucos espanhóis Que eu conheço aqui A maioria tem problema Com a família Com os pais Enfim É Obviamente que devem ter Famílias Normais Vamos dizer assim Sem problema Mas é que eles são muito Eles levam tudo a muito Ferro e fogo aqui Sabe Se eles param de falar Eles param de falar E eu não vou falar muito Porque eu não sou espanhola E eu sou muito assim também Quando eu deixo de falar Com uma pessoa É muito difícil Eu voltar a falar Com aquela pessoa É Até família mesmo Tudo Não é nem que assim Eu guardo mágo Não é nada disso É que eu te dou Uma oportunidade Duas Na terceira Eu já não te dou mais Você não vai ficar Enfim Gente Seres humanos Somos muito complicados Me coloco neste bolo De seres humanos Complicados A convivência É muito complicada Só que eu acho que Pai e mãe A gente devia ter Tanto os pais com o filho Como o filho com os pais É muito complicado Meu marido até tenta Uma convivência É Uma convivência Como eu posso dizer Natural Vamos dizer assim Uma convivência Pelo menos que seja assim Quando a gente se vê Que esteja tudo bem Mas a maioria das vezes É muito complicado Muito complicado Globo muitas coisas O que é que a gente vai fazer? A gente faz a nossa parte E tudo ok E é isso Se você não está inscrito no canal Se inscreva no canal Deixe seu comentário Com seu like E a gente se vê Nos próximos vídeos O que é que você não está inscrito no canal